Fala Brasil, fala São Paulo, já vamos receber alta aqui agora no Sírio-Libanês e segue o jogo, faz só um esbarrão, vamos pra cima uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo nós vamos seguir o jogo, como é que vocês estão? Tô vendo aí a imprensa brasileira passando pano, vocês estão de parabéns parabéns, parabéns, eu tô colhendo o que eu plantei um dia antes mando mensagem pro cara pra parar esses ataques que ele tá me atacando de forma gratuita e mentirosa fala João Neto, eu peço perdão pro cara, o debate tava civilizado ele começa a fazer pergunta pra mim e me chama de ladrão nunca toquei nada de ladrão bananinha, usa o programa eleitoral pra me vincular pro PCC que é amigo dele o Bôles faz a mesma coisa eu que plantei, eu quero fazer uma pergunta pro Brasil inteiro se eu tivesse dado a cadeirada em qualquer um lá me explica, o que aconteceria? eu sei que é da quebrada, se fosse você, que é pobre você ia tá onde agora? você ia tá na cadeia, cara a cena deprimente vou sair daqui, vou fazer o corpo de elite no EML e não tem como, não faz sentido um cara fazer um negócio desse não faz sentido então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo todo mundo aqui sabe um comedor de açúcar daquele tamanho ele é mais lento do que um bicho preguiça mas eu fui uma oferta ali só pro povo sentir o que é uma pessoa que não tem medo o que é alguém levar pelo povo eu confesso que eu olhei na cara dele e eu não acreditei que ele tava fazendo aquilo parecia um teatro mesmo mas ele sai do si e em provérbios tá escrito que um homem que não governa a si mesmo acabou pra ele e uma pessoa que toma uma cidade, ela vale menos do que aquele que governa a si próprio é interessante porque a esquerda do paz e amor justifica passando pano a Mônica Vodvogel lá na Globo agora o Marçal entra dentro que nível de jornalismo o Marçal entra dentro da pessoa eu entro dentro da pessoa que eu desafio qualquer um assista a todos os debates eu nunca comecei com baixaria pra cima de ninguém isso é um código de guerra mental eu não entro em guerra de ninguém mal termino todas agora, foi interessante ver imagina um homem dessa categoria desregulada, agressor de mulheres assediador sexual por que que ele por que que ele foi pra cima de mim? que o dinheiro dele comprou o silêncio da menina ele alegou lá que a sogra morreu de desgosto deixa eu te falar eu não vou vai denunciar? ele denunciei ontem isso é tentativa de homicídio, cara uma pessoa dessa bate certinho na cabeça de alguém eu consegui defender com a mão e acabou escapando e pegou na minha costela não encostou na minha cabeça não bateu na minha cabeça, não então assim, não faz sentido nenhuma pessoa nessa nem concorrer o banana aproveitando ali eu só saí do debate porque eu não conseguia respirar fundo respirava fundo e sentia dor tá aqui, ó sexto arco costal que chama? é uma pequena fratura o que que é? o fixar o qual? não tá aparecendo aqui não então assim nós estamos sem dinheiro público nós só temos ó, não tem marqueteiro de 30 milhões aqui não tem dinheiro público não tem tempo de TV, tempo de rádio esses caras tão me destruindo no rádio tão inventando mentiras eu nunca tive uma vantagem com nada absolutamente tocando nada de ninguém na minha vida sou homem, vou afirmar isso aqui até o fim se achar alguém que, alguém falar que eu toquei algo eu te enderizo quatro vezes mais você que falar isso você é louco então assim a democracia tá em risco o, o, da pena esse agressor sexual é, ele é um cara que senta na, no dentro de uma sala com alguém digitando na tela pra ele ele sempre tá confortável ali ele tá fora não justifica a pessoa fazer um negócio dessa com outra não justifica eu posso falar pra você eu vou pra cima desses comunistas não faz sentido você ficar calado lindo é alguém passando pano lindo é ver gente que falando que eu mereço isso quem que merece uma agressão, cara? eu tava armado eu tava oferecendo perigo pra pessoa não faz sentido ver os ver os os comentários é um absurdo a que ponto nós chegamos como nação e isso me deixa mais à vontade pra lutar por nós quero que você segura na minha mão não solta porque eu não vou soltar a sua não solto Marçal, nem sou dessa cidade entra na guerra entra na guerra porque agora é a hora falta vinte e poucos dias pra acabar essa eleição nós vamos vencer no primeiro turno saiu a pesquisa e agora que ninguém consegue manipular quantos por cento que a gente tá? trinta e cinco a única pesquisa que assentou o governo do estado e do senado na última veritar a única que eles não conseguem entrar na no jogo, né do consórcio comunista acabou de sair agora na veja dá uma checada aí pra você ver então assim eu tenho um compromisso com o povo nós vamos servir esse povo eles estão desesperados desesperados eu queria que você fizesse um print aqui na hora que acabar a live você postar usa a sua emissora de tv você tem uma emissora de tv na mão você que tem esse celular nesse smartphone essa máquina de 10 bilhões de dólares que é isso que gastaram pra chegar nesse ponto você precisa se posicionar eu vou levar a pancada aqui é doidado ontem tem tanta gente preocupada que aconteceu Marçal e aí doeu a cadeirada sabe o que que doeu doeu ver nenhum dos candidatos se solidarizando até o Boulis que eu nunca falei no whatsapp nenhum outro mandou nada eu pedi pra equipe assistir ninguém falou nada eu saí como culpado até hoje a única regra que eu quebrei no debate foi mostrar uma carteira de trabalho pra um vagabundo só isso até hoje mais nada então assim nós vamos vencer a seleção o povo Deus e o povo nós vamos vencer esse negócio eu terminei aqui os procedimentos eram 3 horas da manhã pra você ter uma noção fiz tomografia fiz tudo aqui quero agradecer a equipe aqui do do Ciro Libanês todos os médicos enfermeiras e todo mundo que me ajudou aqui mas vai ter que ter o dia da vingança nessa cidade nós vamos levar esse negócio no primeiro turno precisava que você entendesse que só tem uma via pra mudar isso aí a via da mudança eu fiquei repensando muitas coisas que me fizeram entrar pra vida pública eu vou te falar política tem que ser filantropia se não for filantropia não tem como quem não resolveu a própria vida quem nunca foi experimentado no trabalho de verdade quem nunca foi experimentado no empreendedorismo quem nunca foi experimentado em inteligência emocional em resistência pessoa que não cuida da sua vida ela não vai dar conta que cuidar da sua um cara igual esse o que ele tá fazendo aí qual que é o interesse dele duas verdades que incomodam que hora que ele vai desistir e o que que ele fez com a mulher pra ela desistir da ação de assédio sexual é duro é interessante que o nível de agressão dele mostra que quando ele não tá no controle ele invade a esfera de segurança de uma pessoa imagina de uma mulher imagina de uma mulher então assim vocês que estão assistindo aqui vocês que não gostam de mim eu tolero vocês numa boa uma boa inclusive Luiz pela agressão que você me fez você tá perdoado você é um cara que merece perdão você tá num lugar que nem você tá entendendo o que você tá fazendo eu te perdoo tá tudo bem você pode seguir sua vida em paz dois dias antes eu mandei mensagem pra você te pedindo perdão porque você é um cara que tá pegando o script desses marqueteiros de outra campanha e falando mentiras ao meu respeito e como eu sabia que você nunca ia fazer isso eu fui atrás de você e ontem o debate tava de altíssimo nível como sempre começa de alto nível você foi fazer graça comigo e teve que ouvir agora o contrário queria que vocês entendessem isso o contrário eu tenho compaixão realmente do da pena imagina se eu vou pra cima dele e dar um infarto nesse homem e coloca na minha conta o cara tem seis estendos no coração o cara é um um comedor de açúcar não faz exercício é um cara que tem problema com droga também é o problema pessoal dele só que é o seguinte você imagina se eu vou pra cima imagina o artigo 129 não é igual pra todo mundo lesão corporal não é igual pra todo mundo então aqui eu faço um pedido pra todos vocês entrem nessa guerra comigo isso aqui não é eleição sobre prefeitura de São Paulo isso aqui é eleição que vai mudar o país nós vamos colocar gente nova na política você acha que tem gente desesperada aí tem pastor desesperado gente que morde em dinheiro público desesperado tem pessoas que se diziam minhas amigas mas porque o prefeito apertou pra tomar contrato a pessoa tá se levantando falso com o testemunho ao meu respeito mas você errou cara quem que não erra quem não erra tira a primeira pedra agora eu quero desafiar acha dois erros iguais na minha vida você também erra toda hora você sabe que a política não admite esse tipo de gente eu entrei aqui e eu quero te falar eu sou fruto da covardia de muitos eu sou fruto da paixão que as pessoas tem por dinheiro porque por amor ao próprio dinheiro não tem coragem de servir as pessoas eu sou fruto da covardia de muitos que foram chamados por Deus pra servir na política e não tiveram coragem amar as suas reputações eu sou fruto da covardia de muitos aqueles que não quiseram abrir mão da sua paz do seu conforto e aí tá sobrando pra mim deixa vindo meu peito bate aqui no peito que aqui vai pra frente então assim eu não quero desmoralizar ninguém não quero fazer guerra com ninguém ontem tava falando assim nossa eu senti uma paz naquele debate tô indo tranquilo simples a pessoa vai pega a oportunidade dela e cria uma atrocidade ao meu respeito então eu quero pedir pra vocês vocês seu instagram são 90 mil pessoas de pico abre uma enquete vocês sabem abrir enquete isso não é uma pesquisa tá é uma enquete coloca lá assim a foto dos quatro em quem você votaria só pra você sentir a diferença que tá com o título de pesquisa é fácil quem já é dono do jogo opera as máquinas conseguir fazer o que? fazer um joguinho de manipulação metodologia viés horário tudo é um jeitinho pra mostrar a pesquisa diferente o que que eu quero pedir pra vocês quem tá preocupado aí eu tô bem eu vim pro hospital ontem porque eu não conseguia respirar fundo a hora que eu parei fui respirar sentiu a dor a cadeira acabou batendo nessa mão aqui ó e bateu na minha costela o sexto arco costal que chama que eu descobri aqui na tomografia e quatro semanas pra recuperar a questão da costela e a questão do punho aqui tá sendo encaminhado pro ortopedista pra ver o que que vai fazer então assim eu não tô aqui pra me vitimizar não não tô aqui pra perseguir ninguém nós vamos ver isso é esse negócio Deus e o povo nós vamos São Paulo não vai ficar na mão desses canalhas nem de gente juvenil nem de ditador nem de banana nem de quem se entrega por 30 moedas de prato ontem ontem eu tirou o chapéu tem gente que se vendeu por 30 moedas de prato a única pessoa a defender é um outro candidato esse candidato vai lá e me vende por 30 moedas de prato caramba então gente hoje é um novo dia nós vamos pra guerra eu me proponho a fazer um debate civilizado fiquei impressionado impressionado de ninguém solidarizar dos candidatos todos menos o bolos tem meu whatsapp no debate ninguém solidarizou a mídia inteira tá fazendo um jogo sujo isso não é passar pano isso é um jogo sujo horrendo onde você não respeita a democracia eu não toquei em ninguém a mesma coisa que o Datana fez ele começou plantando eu reguei e ele foi lá pra agressão então assim tem dois pesos e duas medidas nesse consórcio comunista do Brasil eu tô provando pra vocês eu tô provando pra vocês que existe dois pesos e duas medidas pra quem chegou agora como eu vi o Datana de forma descontrolada falando mentiras absurdas ao meu respeito eu mandei mensagem pra paz igual com ele ele entra no debate ontem e ignorou a mensagem e na verdade ele tinha mandado eu acho civilizado da sua parte eu não queria preta com ele o que que acontece o cara entra faz aquela idiotice depois eu falo do assédio sexual que ele cometeu e aí depois ele acaba na agressão então existem pessoas que não arregam pra nada eu sou uma delas já ofereceram dinheiro ofereceram ameaça de morte já foram agressivos estão me hostilizando nas ruas esse partido aí pessoal você tem que deixar desistir você não é um partido você é um grupo de terror então eu quero pedir pra você entre na política se não for pra descer o poço igual eu tô descendo segura a corda ajuda não faz sentido nós estamos lutando contra máquinas a gente tem dois milhões de doações dois milhões de reais os caras estão com 60 milhões não faz sentido fora o uso da máquina de funcionário público a estrutura do estado a estrutura da prefeitura o bolos com a estrutura do governo federal pelo amor de Deus se vocês quiserem vencer olha lá algum cara escreveu bem feito você mereceu eu sou o povo é isso que acontece com a gente mesmo a gente merece os governantes que a gente tem a gente merece o apresentador que a gente tem a vítima aqui no Brasil sempre é culpada a mulher que o da Atena Cediu é culpada a esposa do Nunes que apanhou a gente vai descobrir no posto de debate que não deu pra entrar foi porque ela deve ter provocado ele também coitado vão ter ele bancando machão você é um covarde Nunes falar que se não fosse por você teria sido pior aquela cadeira mais pesada que você cara você é um cara patético você é um banana você imagina você não vai ficar nunca mais nessa cadeira e ano que vem por causa das merendas o dinheiro que a sua esposa e a sua filha recebeu dá uma olhada na matéria da Globo aí agora de agosto recebeu e estão segurando a onda por causa da eleição mais de 100 pessoas indiciadas pela polícia federal dessa máfia da merenda vai tomar merenda das crianças cara você é maluco cara você é um vereador de meia tigela cara se você não fosse tão um banana eu nunca ia entrar nessa disputa cara se não tivesse em Valdemar Costa Dento se não tivesse tirado o Salles eu nunca ia entrar nessa disputa cara dói ver uma cidade tão poderosa com um futuro tão brilhante aqui tá a reserva de domínio do futuro do Brasil não vou deixar vocês mexerem com isso cara vocês não vão entendeu então assim eu tô à disposição cara se me der pedra vai virar escada se fizer qualquer coisa comigo vai virar energia eu não vou arregar pra vocês vocês não conseguem perceber que tá todo mundo contra mim até a 30 moedas de prata tá contra mim agora todo mundo até quem eu der a mão consegui dobrar o número de seguidores dela ajudando falando bem porque eu imaginava que tinha mesmo fundamentos eu sou na primeira oportunidade que tem revela o coração por 30 moedas de prata então eu quero deixar bem claro aqui pro Brasil eu não tô de brincadeira vai ser o governo das crianças e dos mais pobres vai ser o governo da sustentabilidade nós vamos limpar essa cidade do rio os rios o ar morreu 80 pessoas nessa cidade ninguém fala nada por causa do ar um monte de gente morre o tempo inteiro por falta de saneamento básico tendo que tem 120 bilhões deixa eu fazer uma conta pra você entender o que tá acontecendo olha o que que é 120 bilhões 1 milhão em segundos são 11 dias 1 milhão de segundos são 11 dias 1 bilhão de segundos são 32 anos você sabe o que que seria o orçamento de São Paulo em segundos 38 séculos 3 mil e 800 anos você consegue entender o que que é isso? eu que governo um conglomerado multibilionário tenho dificuldade de entender aonde que essa essa cifra chega você imagina alguém que nunca gerou um milhão de reais em nada sentado numa cadeira onde um monte de ladrão um monte de rato vai comer todo o nosso recurso nós pagamos imposto é pra ter uma cidade limpa uns rios limpos oportunidade de emprego pra todo mundo é isso que diminui a criminalidade a gente virou um povo maluco agora ver todo mundo contra mim tá me animando cada dia mais cada dia mais sem padrinho político sem dinheiro público sem nada sem tempo de TV sem tempo de rádio aqui em São Paulo vocês que não tão vendo você liga a TV eles tão mentindo falando que eu sou de PCC eu nunca tive nenhum envolvimento com essas pessoas tão falando atrocidades ao meu respeito se você não defender você que entende quem eu sou não tem como eu queria que você declarasse na sua cabeça assim ó não vai ter segundo turno nós vamos levar isso no primeiro turno é um poder da mente assim ó fala na sua cabeça vai ser no primeiro turno vai ser no primeiro turno vai ser no primeiro turno eu te desafio agora a fazer isso cria uma enquete se eu não souber fazer enquete eu vou pedir pro meu time colocar nos stories faz uma enquete coloca os três primeiros que estão na frente coloca lá os três primeiros Boles Bananinha e Marçal você vai se surpreender com a resposta coloca no seu Instagram interessa de onde quer fala assim se você fosse votar hoje pra prefeito de São Paulo em quem você votaria isso é uma enquete isso não é pesquisa eleitoral faz essa essa enquete aí agora a enquete aí no seu na sua na sua publicação deixa só pra você ver o que vai acontecer se fosse eu fosse eu eu tava preso se eu tivesse dado cadeirada em alguém vocês duvidam que ia entrar com cassação ia tirar meu mandato minha candidatura se fosse alguém pobre tava encarcerado agora ia ser tratado por toda a mídia como um lixo e o que vai acontecer foi que vai acontecer com são e foi foi um eu eu não , Obrigado.